um litro. Aí eu tô vivo, hein? Mas aquele cara está não certo. Porque é um dos caras, um dos maiores músicos e sem frescura. Tem cara que não chega aos pés do Adelino e é medida besta. Não pisa na terra, acha que é o astro. Quando você quiser ser o astro ou o fenômeno, ou tal, visite um hospital. Ser humano não é nada. Nós não somos nada. Agora eu vou dizer um negócio, hein? Que festa, hein? Cadê os aplausos para o vice-prefeito maravilhoso? Adelino Nascimento, se prepara. Qual é a música, diga? Porque você tá assim, rebolando. Não fique nervoso, você tá com uma plateia aí maravilhosa, hein? Segura o microfone e canta, Adelino. Música 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 Música